E aí, Rudi? Esquece. Bom, estamos aqui na Moca. Estamos aqui na casa do grande atleta. Um dos melhores atletas do Brasil, como vocês sabem. Acabou de sair do campeonato. Mas, creme de saber quais são os nossos projetos, onde o cara quer chegar. O cara é fera. Estamos aqui com o nosso irmão, Orcio Brabo. E aí, Brabo, é você, Rudi? Fala, rapaziada da Integral Médica TV. Fala, Draguinha. Como é que estamos? Bora pro Rio? O bagulho vai ficar louco? Ah, como é que esse negócio do Rio surgiu? Conta aí pra galera. Cara, a gente conversou com a arbitragem lá no final do campeonato, né? O câmera, o pessoal. E aí, juntos eles falaram, ó... Pra você viajar pra Romenes, em duas semanas, a viagem e tudo mais... Você não vai colocar um shape muito melhor do que você colocou aqui. E não vai ser legal você chegar lá com um shape ser muito diferente do que você colocou aqui. Em quatro semanas, no Rio de Janeiro, você consegue colocar um shape muito melhor do que você colocou aqui. Aí eu falei, eu concordo. Aí todo mundo concordou, falou, vamos fazer isso, então vamos fazer isso, vamos pro Rio. É, você também fez uma preparação bem rápida, Ors. Eu fui acompanhando desde que eu cheguei no Brasil. O Ors fez uma preparação bem rápida. E eu concordo muito pelo que o Teimar e a galera da Integral e mais do que juntamente com o Ors decidiram fazer esse campeonato no Rio. Com mais tempo, mais qualidade, mais densidade, melhor condicionamento. Então é isso que o Ors vai buscar, vai fazer um trabalho de quatro semanas duro. E no que a gente puder sumar, e vocês que estão aí, que puderem sumar, sempre com apoio. Se quiserem fazer críticas, façam construtivas para o atleta continuar a levantar. O Ors, levantem essa bandeira, que é a bandeira do Brasil, do esporte. Então vamos pra cima, Ors. Vamos. Se é muito papo, porrada pra cima, né? Treinão de peito. Treinão de peito. Hoje vai mirilhar. Vamos que vamos. Vamos. Só bora. Treinão de tetão. Tetão. Perfeito. Vamos embora. O bom com o Ors já fica, ó. Reparem num detalhe aqui. O Ors já sai fora. Pra criar mais alongamento. Ó, a faixa é toda alongada. Hoje vai ser treino pesado, mano. Tô empolgado. Vamos fazer um movimento bom agora. Agora, nós vamos começar as séries de trabalho. Onde eu quero que o Ors faça um alongamento total. Ativar. E não soltar essa ativação. Contrair no topo. Uma condução boa. Controlo. Sem perder contração. A todo momento eu quero a tensão no peito do Ors. A todo o tempo. Mais prolongamento. Nicolca. 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 Olha isso. Mas na concêntrica pode ir um pouco mais rápido. Ok. Só pico de contração. Depois a descida que é controlada. Isso. Esse eu gosto. Isso. Vamos trabalhar. Não, não, não. E agora? E agora? Um. Boa. Agora, Ors. Vamos. Dois. Aguenta, 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 aguenta. Alonga, alonga, alonga. Boa. Ainda tem mais um. Alonga, alonga, alonga. Vamos, vamos. Vai em cima. Boa. Alonga, 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 alonga. Estamos de volta. Estamos de volta. Isso faz a diferença demais. Certo. O bagulho ajuda certinho. Na hora que vai, no tanto que precisa, na hora que volta. Cada série. Ou em cada repetição. Na dosagem certa. Ai, papai. Treino de tetão. Treinão de tetão. Treinão de tetão. Vem pra cima, Deus. Vem pra cima, Deus. Um porcento ou nada. É seu, é seu, é seu. Vambora, Ors. Vambora. Um porcento ou nada. Vamos trabalhar. Vambora. Yep. Esquera. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora. Boa. Alonga total. Alonga total. Vambora. Alonga, 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 alonga. Vambora. Boa. Alonga, 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 alonga. Vai. Boa. Alonga, 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 alonga. Vai. Boa. Bora, tem mais um aí. Tem mais um aí. Alonga, alonga, alonga. Vambora. Boa. Uenta. Fica aí, ó. Pega o trampa, vambora! Pega o trampa, vambora. Pega o trampa. Bora, 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 bora. Vamos. Bora, 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 bora. Bora, luta mais! Não ganha essa porra, caralho. Vamo ganhar, vamo ganhar. Vamo mais! Cê mora, cê mora, tem mais um, tem mais um, tem mais um, cê mora! Boa! Fica aí! Finalizou, finalizou forte! Vambora! Finalizou forte! Pode ser forte! Vambora, vambora! Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser normal! Vamo! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Tá bom! Cê! 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 Caralho! No limite, né Rudi? É isso aí! Buscar recortar todas as fibras, levar o orço de cada série, fazer cada série de verdade! O que é que a gente quer aqui? Que eu tenha um controle total! Onde eu vou movimentar o peso de uma forma correta, para cortar o máximo de fibra possível! Vai estar no pump, ó! Já está aí, ó! Eu enchi da Javarce! Cabulado! Tirar a mola do exercício! Então fazer alongamento, tirar a mola, continuar contraído, pum! Pico de contração! E nunca largar o orço! Eu vou usar a força dele para tirar essa vantagem que ele é um cara muito forte! Ele consegue fazer cargas muito altas! Então aproveitar essa força dele para colocar a técnica em cima disso! Vai, mano! Rio de Janeiro! Vamos ver a melhor versão do orço no palco! Vamos ver! Esquece! Esquece! Paraguinha, mesmo na última semana, o que é que a gente faz? Tira o volume do treino, deixa as cargas bem altas, peso bem grande! Esse é o ponto! Mais repetições mais baixas! Esse é o ponto que eu queria chegar justamente para mostrar para a galera de casa como que é esse processo! Vamos mostrar tudo! Vamos mostrar tudo! Vamos mostrar tudo! Vamos acompanhar! Vamos para cima! Vamos acompanhar tudo! Porque é muito importante nessa fase final! Queremos preservar as calorias que estão lá embaixo! O carbo já não existe! Como é que a gente vai manter o músculo cheio? Manter as cargas, tirar o volume de treino, repetições baixas! Vamos para cima! E aí, Rudi! Primeiro exercício! Olha aí! Até tão! Ah! Esse cara não tem remédio, mano! Meu Deus! Primeiro aquecimento para preparar o exercício! Começou todo o exercício agora para o novo! Então a gente gosta de preparar bem o movimento para saber onde é que está a articulação, o balanço todo, antes de começar a atacar as cargas pesadas! Mas, como o orço é um cavalo, né? E aí? Tentei sim, pachmousa! Tentei sim, pachmousa! E aí? Pachmousa! Vamos lá! Umba! Vamos lá! Ajunta! Alondou! E outra! E outra! E outra! E outra! AAr! Vamos. Bora, óh, esse caralho. Que isso, mano? Vambora! Isso! Vambora, vamo trabalhar! Vamos! Vamos, vamos, controla, controla. Vambora! Nossa, caralho! Vambora, 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 óh! Vambora, vambora, vamo trabalhar! Vamo, vamo, vamo! Você é bravo, mano! Tem uma azul, tem uma azul, tem uma azul! Vamo! Vamo! Ui, esse bagulho de alongar no final. Acabou comigo. Tá forte não, forte não, forte não. Ai, acabou comigo. Você perde na alavanca, Rodrigo? É assim, eu quero pegar bem, pra esticar bem a faixa, pra criar mais, mais espaço. A gente fala mais room em inglês. Mais espaço. Pra conseguir é que nem um balão. Tem que esticar, pra conseguir preencher mais. Então, por isso é que muitos atletas têm encurtamento. O movimento é só esse. Eu quero... Desculpa aí, ô Braguer. Eu quero movimento mais, óh! pra depois executar. Então, quanto mais espaço nós formos criando no peito do orço, mais conseguimos preencher. Isso também, de certa forma, dificulta o movimento um pouco, né? Quanto mais, as cargas já não vão ser as mesmas. Quando você tá compacto, você consegue o tríceps ajudar a fazer a alavanca. Com o alongamento, o tríceps já fica vulnerável. Então, ele vai ter que recortar outras fibras pra conseguir fazer a execução. Vem devagar, vem devagar, vem devagar. Boa! Vem devagar, vem devagar, vem devagar. Vem devagar. Vem devagar. Vai em cima! A hora que ele tava chegando aqui, ele tá apertando o bagulho... Tava fazendo assim, filha da p***. Vem aqui, ó. Ele apertando... A hora que eu tô... Vem no vídeo. Vem no vídeo. Vem no vídeo. A hora que eu grito é a hora que eu tô aqui, ó. Ele faz assim... Não vai. Não vai nem cuidado. Errou! Peito encheu, né, Ruti? Meu Deus do céu. Tá explodindo. Não, não consigo nem pousar. As tríceps das... Ó, tem... Ó, Braguinha, faz uma sessão de fotos, mano. Esse rebote. Pousando aqui, mais musculoso. Olha aí. Joga a cara lá pra trás. Tudo, 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 tudo. Isso. Mais uma. Mais aí. Isso, meu. Bora. Alongou? Vamos embora. Bora, 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 bora. Tudo, 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 tudo. Isso. Bora. Isso aí. Alongou. Tudo tal, tudo tal. Vamos. Vamos. Boa. Bora, 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 bora. Bora, ó. Isso mesmo. Vamos. Bora. Tem mais três. Vamos. 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 Ele vai nessa de empurrar. Olha que ele empurra o negócio e faz treque, treque, treque. Aqui. Não é no peso, tá ligado? Pá, pá, pá. Eu falo, mano. O negócio eu fico, né? É um danger. Mas olha essa teta, bia. Ele falou que ia ser tetão hoje. Tá gerando tetão? Tá aí, ó. Olha aí, ó. Caraca. Sabe? O negócio. Foi com o tempo. Eu fui reparando. Os atletas, consideravelmente mais fortes. Fazer muito pouco alongamento dentro do exercício. Pela força já, pela alavanca, por ser muito preenchido. Já faz o movimento. Tá, tá aqui. Mas não tem nenhum alongamento no exercício. Então, eu quero cortar isso. Porque quanto mais fácil eu criar, mais eu consigo expandir o orço. Eu quero que o orço tenha essa amplitude toda. Um peito bem alongado. Faz diferença. Mais musculoso. Mais musculoso. Side chest. Faz toda a diferença em cima do palco, pra criar mais ilusão. Então, é isso que a gente quer alongar cada vez mais, dentro do exercício. Muito bom. Quem já faz pilates, esse negócio ajuda pra caramba. Façam. Mas, eu quero fazer isso dentro do trabalho aqui da academia. Ei, Braguinha. Vai ser diferente no Rio, hein? Vai. Nossa senhora. Se continuar essa pegada aqui... Vai. É louco. Tá bom. Uma locomotiva descarretada. Ah! Tá longou? Ah! Você tá contra mim? Espreve. Vem até o meio. Contra mim. Soltou. Contra mim. Ah! Puxa! Vem primeiro. Vem primeiro. Boa. Contra mim. Alongou. Contra mim. Vem primeiro. Boa, ó. Devagar. Devagar. Vem primeiro. Vem primeiro. Contra mim. Soltou. Puxa. Vem. 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 Vem primeiro. Vai no pão, pegada. Cologamento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Vambora. Sete. Vambora. Oito. Nove. Vambora. Cri. Vambora. 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 AXH! 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 Vai! AXH! Vai! AXH! AXH! Esse é o arco que eu conheço! Esse é o arco que eu conheço! Olha, é que eu não estou me mexendo! O que eu queria é mais! O bagulho não está dando para me mexer! Eu não estou conseguindo me mexer! Nossa Senhora! O braço já não mexe mais! Ouça aí! Hoje eu não vou conseguir nem tomar banho! AXH! 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 Tem que se hidratar da melhor forma! Então temos que respeitar esse espaço! Mas mesmo assim, deu para levar um pouco além dos limites! Um pouco? Um tetão! Treinão de tetão! Caralho! Ainda bem que o Lúcio está aqui em São Paulo! Agora vai ficar comigo aqui até o Rio! Aí sim! Olha a cobrança! Olha a cobrança que eu estou a responsa! Mas eu quero ajudar muito o Orson! Eu já conheço o Orson desde 2017! Eu conheci o Orson em Las Vegas! Então... Assim, o Orson estava numa condição sinistra! O Orson conseguiu essa foto! Ela estava de barba loira! Conseguiu essa foto! Com o Braguinha colocar aqui! Manda para mim! Mano! Condição de atleta do Olympia! Essa é a condição do Orson trazer no Rio de Janeiro! Eu só queria ir passear mesmo lá! Foi para o rolê? Daquele jeito? É! Daquele jeito! Mano! Só que eu ia para a feira para assistir o Olympia! Depois ia até as... As pulparam! E eu falei o quê? Vou chegar como? O rolê acabou! Vamos até o Rio! Vamos fazer um trabalho muito brabo aí com o Orson! Porque o Orson é um cara, mano, que... Eu sempre tive uma boa ligação! Sempre tive um bom relacionamento! O cara sempre que... Tratou-me da melhor forma! Desde que eu cheguei no Brasil! Então... Essa é a recompensa que a gente pode dar! É puxar o Orson! Levar nos limites que ele merece! E ele quer! O Orson quer! O Orson quer! Vamos! Por um bagulho vai ficar louco! Ó! Vambora! Esquece! Esquece! Nem consegue fazer! Esquece! Ficou travado! Vamos juntos, meus amigos! E aí, Rudi? Eu gosto de fazer o quê? O quê? Valeu! O que eu estou aí fazendo? Comer! Ó! As cozinhas de mão cheia! Boas treinos, né, filho? O que é? Tilápia? Não enjoou ainda? Não! Com uma cozinha dessa aqui, vai ficar tudo gostosinho! Como está o seu dia a torce? Ó! Cinco refeições de 200 de tilápia! Na pós treino, ao invés de 200 é 300 de tilápia! E aí nos dias de músculo grande, 300 de arroz antes do treino, 300 de arroz pós treino! Dia de músculo pequeno, 300 de arroz só pós treino! Isso! Tudo tilápia! Tudo tilápia! Tudo tilápia! E no dia de descanso... Não, pera! Isso é sério, mano! Todas as pessoas são tilápia! O dia todo! O dia todo! Mas é gostoso, senhor! É rápido de preparar! Não! Se for trocar por frango, não tem problema também! Dá pra trocar por frango, mas tá no planejamento tudo tilápia! Ela vai ficar melhor! Ela fica com condicionamento! Mas... Mas você vai enjoar da tilápia, mano! Tem que fazer o que tem que fazer, né, Horce? 4 semanas! Não dá tempo de enjoar, não! Vai trocando tem tempero! Sabe o que que eu tô gostado de ver, Braguia? Tô gostado de ver a mentalidade do Horce! Se fosse um Horce há dois anos atrás, ela diria assim... Nem a tilápia aqui toda hora, não! Não vai dar! Mas... E só comprova que ela quer fazer o trampo! Isso é muito bom ver o Horce focado! Seguindo o plano! Tá só com duas refeições de carbo! Eu disse! É grande e constrante! Não, busco o grande! Busco o pequeno, só uma refeição de carbo! Dia de descanso, sem carboidrato! Exato! O que que é busco o pequeno pra você? É, eu ia perguntar isso também, porque geralmente a galera de casa... Bíceps, tríceps e homens! São os três! Então hoje você já teria uma refeição de carbo pós treino? Exato! Vamos fazer 300 de tilápio e 300 de arroz! O cardio tá fazendo ainda, Horce? Como é que tá o cardio? Uma hora em jejum e de 20 a 40 minutos na noite, dependendo da disposição! É! Vem buscar o condicionamento com Horce Care e é isso aí! Quatro semanas! Pelo que eu vinha fazendo antes! Antes eu tava fazendo duas horas, três horas de cardio por dia com 70 de aveia! Pô, a densidade vai ficar bem menor! É, aí ele falou um ponto importante, porque é assim, eu ia perguntar justamente isso! Na sua última preparação pro Campinas, você tava fazendo bastante cardio! Exato! Então chegou, como você falou, o músculo menor do que poderia chegar, digamos assim, né? Não o menor! Então agora você meio que diminuiu o cardio, né? Exato! Pra poder segurar um pouco mais essa densidade, né? Mais carboidrato! É assim, o Horce veio de pleitar porque ele fez uma preparação muito rápida e tudo que o Horce veio me explicando, eu tô a tentar entender aonde que ele queria chegar e o porquê que ele fez isso. Mas ao mesmo tempo, eu entendi que o Horce ia fazer a Romênia e agora, depois do campeonato de Campinas, a Romênia ia ficar muito perto e o Horce não ia chegar no físico que ele realmente queria apresentar. Então agora tá com mais tempo em mão, dá pra fazer um planejamento mais correto possível, aonde ele vai trazer a musculatura mais densa, com condicionamento melhor, com profundidade maior. Então essa é a intenção de trazer o músculo vivo, mas com condicionamento ao nível pro. Então o Horce tá comendo tilápia todas essas refeições e mano, é mais uma guerra que o Horce vai enfrentar, mas eu, pelo que eu troquei ideia depois do treino agora, eu comecei a entender que ele quer realmente mais que nunca, depois de ter perdido em Campinas, tá com outra mentalidade, tá com outro espírito, quer mais que nunca. e é, às vezes são derrotas que se tornam como vitórias, faz com que a mente expanda e fala assim, agora eu quero isso mais que nunca, eu quero mostrar pra todo mundo o quanto eu sou capaz e é o que eu tô vendo a mentalidade do Horce. Pelo treino, ele me provou isso. E aí Cavalo, qual que é o segredinho aí? Fala pra galera aí. Aquele lá, você tá ligado. Aquele lá, né. Botou, você viu que cozinhou aqui, cozinhou já por cima. Começou a ficar tostadinho, vamos jogar água daqui a pouco porque aí não gruda. Jogou água, pirou, tostou já era. Você faz isso aí também, Ruj? Quando você faz tilápia? Tô prender com Horce agora, vou experimentar. É bom hein, esse truquezinho é bom. Não tem tempero, Horce? Eu vou temperar depois de pronto. O que você tempera, com o que? Sal. Sal? Sal rosa ou sal normal? Sal normal. Sal normal também tá agora, né? Sal normal, eu geralmente fico com 7, 8 gramas de sal todo dia. Todo dia. E aí, Ruj, o que a galera tem que fazer? O que a galera tem que fazer? A galera tem se disciplinado. Olha, arroz tilápia. Esse arroz tilápia tá me matando até agora. 5 refeições, tilápia, 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 tilápia. Meu Deus do céu. Mas, isso é o fisiculturismo, quando se tá num esporte assim, de alta intensidade. E o importante é seguir tudo regrado, não errar na dieta, tentar mentalmente puxar um nível para outro patamar. É isso que a gente quer, sempre ser melhor. Sempre se superar a você mesmo. Então, é importante que você esteja motivado. Lute sempre pelos vossos objetivos, seja qual for. Cada um escolhe o que quer, mas, estando dentro do fisiculturismo, é 100% ou nada. Não vale a pena inventar ou roubar, porque uma coisa no fisiculturismo que existe é... Se você roubou, vai acusar, porque o físico não dá pra enganar. Subiu no palco, vai saber quem fez a dieta, quem treinou o mais árduo possível. Quem roubou na dieta, quem treinou o fofo, realmente acusa no palco. Esse é o fisiculturismo. Não dá pra dar um migué, não dá pra inventar. Tem que treinar de verdade, tem que ir pra cima. Então, tá aí a minha motivação pra vocês. Acreditem em vocês, nos vossos objetivos e vai à luta. É rude boy, eu já tô embora. Tem que ir comer também. Esquece. Valeu, Rudy. Tchau, tchau.